A gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor Eu tô aqui viajando pra Monteiro E tô aqui dando uma carona a meu amigo Vavá Aqui do Olho d'Água do Silva Vavá é um cabo experiente Vavá Santa Cruz, Vavá sabe das coisas E Vavá escutou umas conversas por aí Como faz as conversas, Vavá? Uma conversa do velho que ele me contou umas três vezes Que ia chegar a época, fome, peste e guerra E você tava com dinheiro, não ia ser a compra E tu tá achando parecido que já chegou? Aí eu tô achando muito parecido, já contei umas três pessoas E como eu menos as sucedeu, eu tô com o dedo no bolso Tô comendo minha vida, porque é muito meu amigo Vou pro banheiro, tomar uma bicadinha de cana escondida Nem tá roubando Com dinheiro, com fome Com dinheiro no bolso e com fome Não acha um boteco a ver com medo Acha não, acha não Tudo com medo Isso aí foi dito por quem? Pro pátio Cis, foi? Diz que o velho me contou, falou pátio Cis do Azeiro Contou isso aí, ele ia chegar a essa época Fome, peste e guerra Tu acha que esse ano é um ano meio perdido assim? É, porque do jeito que tá acontecendo as coisas Tá parecido com o que ele disse, tá? Tá mesmo? Tá muito parecido com o que ele disse Mas tu acha que tá chegando o fim do mundo, Vavá? O que é que tu acha assim? Porque os sinales tão parecidos Tá começando, né? Tá começando a chegar Tá meio parecido o negócio Não disse que havia sinal no celular, viu quanto a isso? É mesmo? E esse ano passado teve um sinal da gota, não foi? Eu vi dizendo que eu não vi não Eu gravei, eu gravei um ar solar, né? É Aí já tá chegando um sinalzinho, né? Tá chegando, eu acho que o futuro é pouco Vavá, aí, olha, Vavá, o Tejo Olha o tamanho do Tejo, olha É, minha gente, olha o tamanho do Tejo Isso é sinal de fim do mundo mesmo, viu? Um Tejo, um Tejo no só quinto Um Tejo no só quinto, num lugar desse Já é quase 10 horas da manhã Um Tejo saiu no só quinto, né? Acabou o chapim Eu acho que isso é final de destempo mesmo, viu? É, acaba num pinto que vai valer o futuro da agora pra frente, não Mas, querido, você não, que é mais nova que eu Eu tô com 60, cai 68 anos É volta, né? Nem carro vem É volta, né? Não vai tudo fazer, não Cada dia diminui um passo na minha vida E aí, você vai fazer o quê? Eu vou me guardar um pouco e esperar, amor Será que eu sei que eu tenho? Não é assim? É, mais ou menos, né, Vavá? Mais ou menos, é assim Bom, gente, isso aí é meu amigo Vavá Contando aí sobre as histórias que Patrici falava Né, Vavá? É Tem jeito que eu acredito nele lá, mas ele não me entia muito não, isso É mesmo? Ele é um padre poderoso O padre Cício tem uns conversar por um lado, tinha, né? Tinha, tinha, que acabou, não é? Você ainda chegou ainda no Juazeiro? Cheguei, não, nunca fui Tive muita vontade, mas nunca fui lá, nunca fui lá Então hoje, esse negócio passar, vamos lá, vamos lá Graças a Deus eu fui Pra contar as histórias, né, querido? É, o ano passado Mas isso é muito, o caminho lá dá vontade de toda vez É verdade, pois eu fui o ano passado, graças a Deus Nunca tinha ido na camisa Nunca tinha ido, nunca tinha ido Eu também nunca fui, já tinha vontade Pois é, minha gente, gente boa do meu agrado Isso aqui é meu amigo Vavá Santa Cruz Que é uma rochada aqui da região Um abraço, Vavá Um abraço Vem cá Obrigado.